O Grêmio perde para a LD1 na Arena, tem mais uma eliminação vexatória e desespera o seu torcedor. Fala rapaziada, eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, essa aqui é a Colômbia do Edu, Colômbia do Edu que tem o apoio de Fute Fanatics, isso mesmo, Fute Fanatics, aquele site bem bacana onde tu encontra tudo de futebol, é o apoiador desta coluna, vem dizer, né? Então, acessa aqui no primeiro link da descrição que tu vai direto no site dos caras. Rapaziada, hoje tá difícil, né? Tá bem complicado falar sobre o Grêmio hoje, falar sobre aquela eliminação vexatória, né, cara? Por que que eu acho que foi uma eliminação vexatória? Porque o Grêmio em nenhum momento conseguiu se impor ao adversário, né? E ainda que a gente esteja no início de caminho do trabalho do Filipão, o Grêmio precisa ter algo para incomodar, algo que agrida o adversário, algo que incomode o adversário e não foi isso que a gente viu ontem. E mais uma vez, eu repito, é um início de trabalho, é um início de trabalho, é muito difícil esse início de trabalho do Filipão, onde ele tem que começar arrumando de trás para frente, mas a gente precisa ter alguma coisa do meio para frente. E o que a gente vê no time do Grêmio são jogadores bem limitados do meio para frente, né, cara? A gente tem um Jean-Pierre que a gente não sabe quem realmente é o Jean-Pierre, o Jean-Pierre realmente é o craque que a gente espera, o Jean-Pierre é um jogador que vai ficar por essas mesas, quem é Jean-Pierre? Até hoje a gente não sabe quem é Jean-Pierre. Do lado direito a gente tem o Léo Pereira, que é um guri que com suas imitações, que na hora do aperto a gente viu que faltou qualidade, falta qualidade do drible, falta qualidade do arremate, enfim, é um jogador bem mediano. Assim como do outro lado tem o Alisson, o Alisson é um jogador também mediano. Esse papo do que o Alisson é extremamente tático, é um jogador que todo treinador queria ter, é esse papinho que vai deixando ali no Grêmio, vai deixando ali no Grêmio, vai deixando ali no Grêmio, e brincando, brincando, e tá aí desde 2018 até hoje, né? Nada, nada, não se tira nada do Alisson, né, cara? O Alisson pode ser um bom reserva e deu, e simples, a gente não pode deixar que o Alisson vai ser a solução. É claro que a gente não tinha Ferreira machucado, a gente não tinha Douglas Costa, que tava de folga, enfim, mas a gente não pode simplesmente parar nesses jogadores, os lados do Grêmio perderam muita qualidade com o decorrer do tempo, a gente não conseguiu repor de uma maneira nem perto do que a gente tinha, né? Isso a gente vê desde o declínio técnico do Pepe, o Pepe quando volta no lugar do Cebolinha, volta bem, volta, entra no lugar do Cebolinha, entra bem, mas depois entra no declínio técnico, e desde então a gente não conseguiu botar ninguém ali, né? Entrou o Ferreira, mas o Ferreira, passado o Gauchão, se mostrou ser um jogador comum, normal, né? Até agora não mostrou nada. O Léo Chu também é outro jogador que veio com um grande status aí de grande jogador, mas até hoje não conseguiu provar nada, né? Fez aquele gol no Grenal e absolutamente mais nada, ainda que tenha recebido poucas oportunidades, né? Caras, são coisas estranhíssimas que eu conheço o Grêmio. Eu não vou nem entrar aí de novo no caso da lateral esquerda, porque... Eu perguntei pro Diego Serri no sábado, pós-jogo, ele falou, não, porque o Cortes é um jogador defensivo, o Diogo Barbosa é isso, isso e aquilo, e só faltou dizer que eu tava errado na minha avaliação, dizendo que o lado esquerdo do Grêmio é muito fraco, que não dá pra entender como que o jogador que o Guilherme Guedes não consegue jogar naquela lateral esquerda, qual é o problema do Guilherme Guedes? Qual é o problema do Guilherme? Tem que ter um problema muito grande pra tu não pegar essa vaga na lateral esquerda. Qualquer pessoa que consiga correr e respirar ao mesmo tempo é titular do lateral esquerda do Grêmio. Se tu consegue correr e respirar ao mesmo tempo, tu é lateral esquerda do Grêmio. Porque o Diogo Barbosa não deu conta do recado em nenhum momento, e o Cortesinho não dá mais há bastante tempo contando o respeito à história do Cortes, mas não dá mais. Então é um lugar muito fácil de tu ser titular do Grêmio. Se tem uma vaga em aberto, se tem uma vaga fácil de tu assumir no time do Grêmio, é a lateral esquerda. E mesmo assim o Guilherme Guedes nunca joga. Então alguma coisa tem. Porque joga bola ele sabe. Ele sabe. Todo mundo já viu que ele tem qualidade. Agora como é que não joga? E numa vaga que a gente precisa tanto, que a gente tá tão mal, e não é de hoje, como é que esse rapaz não joga? O que que acontece? Por isso que eu perguntei pro Diego Serra. O Diego Serra, ah, não, isso era uma questão para o treinador. Não, não. Porque passou o Renato, passou o Thiago Gomes, passou o Thiago Nunes, chegou o Filipão, e ninguém bota o Guilherme Guedes pra jogar. Então não é um problema do técnico, é um outro problema que a gente não sabe qual é que é. Por isso, eu perguntei pro Diego Serra, por que o Guilherme Guedes não joga? E eu não obtive resposta. Outra coisa que foi bem, bem ruim de olhar ontem, o time do Grêmio muito apático e aceitando muito tudo. Os jogadores LDU caiu no chão, os jogadores LDU conversavam com os dias, os jogadores LDU fizeram o que quiseram a noite inteira na arena do Grêmio, e nenhum jogador do Grêmio colava do LDU. Nenhum jogador do Grêmio, meu irmão, levantavam o joga-bola, ninguém botava pressão, o Grêmio aceitou a derrota muito passivamente. Eu não vi um time peleador, eu não vi um time brigando, que a gente tinha visto nas outras partidas. O Grêmio aceitou de uma maneira passiva a derrota. E aí eu não sei por que é, se é a questão de tomar gol e voltar, toda aquela onda das ondas do rebaixamento, todo aquele pensamento do ano está sendo muito ruim, que o Grêmio não consegue reagir. Mas foi bem triste ver tudo isso. E sinceramente eu não sei o que vai ser do Grêmio daqui pra frente, porque eu acho que essa eliminação da Sul-Americana vai dar um grande impacto nesse time e realmente me dá muito medo do que vai acontecer. E eu falei sobre isso no vídeo passado, no vídeo de ontem eu falei, eu quero uma classificação, eu não quero jogar bem, eu não quero ganhar, eu quero empatar jogando mal o azar, mas eu quero me classificar, porque eu sei o tamanho do impacto que uma eliminação pode causar nesse time do Grêmio do jeito que está. Então meus amigos, é a boa diretoria do Grêmio trabalhar, porque olha, está complicadíssima a situação. Vamos torcer e vamos ver o que vai acontecer. Um forte abraço a todos e tu sabe, aqui é o Grêmio e não adianta. E aí, o que vai acontecer? E aí, o que vai acontecer?